Foi identificada a mulher de 57 anos que morreu durante uma batida entre um carro e uma carreta. O carro foi registrado, o caso foi registrado na última terça-feira na BR-259, perto da cidade de Amoré. A gente falou disso aqui, né? Falamos desse acidente ontem aqui no Balanço Geral. A Vivian Dias está chegando porque tem novas informações sobre esse caso, né Vivian? Bom dia pra você. Exatamente, Nico. Bom dia pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. A vítima é a servidora pública da Prefeitura de Amorés, Maria de Lourdes Ferreira, de 57 anos. Olha, o filho da vítima, né? Contou a polícia que a mãe dele estava fazendo tratamento de uma doença que possivelmente os reflexos dela estavam comprometidos e que talvez ela estivesse desacordada no momento do acidente. Imagens da câmera de segurança da carreta registraram o momento exato do acidente em que o carro já está na contramão, vindo em direção à carreta e acaba batendo de frente a este veículo, viu? Como mencionamos ontem, o motorista da carreta fez o teste do etilômetro e não foi constatado o uso de bebidas alcoólicas. A mulher, ela foi sepultada na cidade de Natal, em Belo Horizonte. Nico, volto com você. Obrigado, Vivian, pela informação, né? Agora o que atualiza é essa questão do acompanhamento, o tratamento que ela fazia, né? O que a gente percebe na imagem é que aparentemente parece que o carro vem reto, né? Típico de... sem frenagem nenhuma, típico de alguém que desacordou ou que passou um mau súbito, né? É, olha só. Vem, vem, assim, bruscamente, olha só. Parece até que a pessoa está prostrada, assim, no volante, né? Que coisa trágica, né? Obrigado a Vivian Dias, daqui a pouquinho ela está de volta.